Mano, alguém jogou granada aqui no vidro, mano. Foi quem foi o amiguinho ali. Eu tava testando o botão e apertei G. Nossa senhora. Que cara doente da porra, velho. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ele é botão. Eu vou ficar na espalma. Onde você está? Mano, eu tô procurando um lugar, mano. Sabe um lugar que tem tipo um vidro e tem um cara dentro de um vidro? Hã? Então, eu tô querendo ir pra lá, porque lá... Ai, caralho, puta que pariu. É o lugar perfeito pra ficar rodando. Aonde, velho? Tipo, tem um cara dentro de um vidro cheio de fio nele. Que ele tá respirando por aparelho, sei lá. Onde que é? Onde é? Eu já te levo lá. Quem foi que caiu? Ajuda o cara aí, mano. Calma. Olha, se alguém for pra lá, eu vou quebrar todinho. Já fui lá, já tô aqui. Ah, sai, 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 sai. Não, calma. Ai, caralho! A louva de vento me salvou muito agora, mano. A louva de vento salva muito, velho. Ah, sério? Eu tô de pistole, é, mano. Vou matar ninguém, é só pegar porra. Peguei os teminheiros aqui, mano. Eu vou correr pra caralho. Porinho, enferme, jumbi do caralho. Puta que pariu, eu fui deu. Caralho, puta que pariu, eu fui deu. E morreu. Meu Deus, velho. Eu tô largado. Não sei se eu preciso viver, não. O Pedro foi vencer no seu tempão. É. Se não sai o tempão no inferno, tem o quê? Paçoca. Aqui, 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 ó. Vou salvar ele agora. DGN. DGN, seu vagabundo. Ó, dá pra dar sono no lumbi, ganha ponto, velho. Enquanto ele tá de DGN. É, ganhei 400 pontos, caralho. Eu sou foda. Não atira no rojo de esmigo. Cara, milha, fala, milha, fala, milha, fala. Não atira no rojo de esmigo. Não atira no rojo de esmigo. Atira no rojo de esmigo. Milha, fala, por favor. Que lernubi, por favor. Volta, volta, volta. Vai ter que abrir porta, tá? Volta. Vem aqui o Jugga. Vem, vem rápido. É aqui o Jugga. Não atira nos esmigo. Não atira nos esmigo. Eu quero ganhar a PEC. Vem cá, ô. Meu Deus, eu vou morrer aqui, então. Cadê você, Pedro? Fica perto de mim, fica perto de mim. Tá, eu vou ficar só com ele. Fica lá junto com ele lá, ô, filha. Pelo amor de Deus, mata a raça. Eu vou proteger o Pedro. Meu Deus. Eu tô levando ele aqui. Pega a maca. Não, então, protege o Pebill. Eu tenho o Pebill. Pebill, vem pra cá, Pebill. Manda, mata, mata, mata. Tá matando, sim, tá matando, tá matando. Mentira, mentira. Tem que ir pra caralho. Pedro, pega... Ô, não, Pebill, pega logo a merda da ova de vento. Tô correndo, tô correndo pra caramba. Deixa eu te ajudar, Pebill. Deixa eu te ajudar. Cadê tu? Tô indo... Tá atrás dessa porta aqui, ô. A nova de vento fica lá no baiodome. Tem que ter uma parte lá. Aí, 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 para trás. Meu Deus. Deu ruim. Vem cá, Pedro. É isso aqui, com a nova de vento, ó. Não é isso. Ai, ai, ai. Caramba, eu tenho que matar, velho. Rápido. Não, não tira, não tira. Só não tira, velho. Só corre, velho, Pedro. Eu tô fazendo circo com eles. Vai. Vem. Aí, meu pé. Deadshot, mano. Tudo isso, tudo isso pro Deadshot. Vai tomar, mano. Eu peguei o flop. Pegue o Deadshot. Obrigado. Cadê o navio? Eu quero pegar o navio agora. Não, nem aqui não. É um lugar bem maior. Tá, você falou o cara com o fio. Eu vou ficar aqui lisando, vai. Peraí, eu entrei no lado errado. Eu quero ir lá pro spawn. Quem foi que ligou esse gorda pra ficar falando aí? Mano, não tem como ligar. Se você vai na sala dele, eu já ligou. Caralho. Eu sei que tem um rádio, mano. Que rádio? Perguntando quem ligou a merda do rádio. Não, quando você chega, vai automaticamente. Oh, nossa, lindamente. Onde é que tá o P.E.K.A.Push, cara? Eu quero fazer o P.E.K.A.Push. Passa logo pro municipal o P.E.K.A.Push. Sabe onde tá o stamina up? Sim. Tá. Ele tá passando por lá? Na energia, na energia, tem uma plataforma. Cês sabem qual que é? Na energia. Obrigado. Então, cê fica lá e espera o submone passar. É só pular nele. Eu tô ligado como é que entra. Ó, quem que tá aqui? Eu vou ter que passar aqui. Caramba! Caramba! É assim mesmo? Ah, meu! Eu vou ter que passar por aqui. É? Quando tá em cima. Submarine passou por mim, mano. Ah, não acredito. Ah, me repite na moral. Ah, cê tá com a arma. Não, calma aí. Não, não. Não, não. Eu tô com arma, né, meu filho? O estranho seria você não tá sem arma. Calma aí, eu tenho que ver. Ai, velho. Fudeu. Vou ter que dar a volta. Calma, vou te deixar morrer, não. Ou vou, né? Eu tô de stamina up. Vai stamina up. Me ajude agora. Vem pra cá, vem pra porta. Qual porta? Essa aqui, ó. Tem várias. Essa aqui eu tô morto, velho. Não, minha... Não! 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 Meu Deus, esses são muito doentes, mano. É um cai, o outro cai e vai caindo aí. Que doença pra vocês, né, mesmo? Muito doentes. Deixa eu ajudar o Pedro aqui. Cadê o flop agora? Ó o Max Zemo. Oi. Abre uma porta pra mim, por favor. Não. Por favor, cara. Ai, ai, ai. Nossa, que pena, mano. Não! Cara, vai dar muito ruim isso daqui. Tá não, falou, Pedro. Vai se fudir, mané. Onde que eu tô, mãe? No inferno, hahaha. Ai, eu tô mesmo. Não duvido nada, não. Mano, abre essa porta pra mim, por favor. Abre essa porta pra mim, por favor. Ó o Pedro correndo de pistolinha aqui, mano. Abre essa porta aqui. Abre essa porta aqui. Abre, por favor. E eu? O Pedro parece que tá chorando, velho. Que isso? Tá fazendo risco. Tá fazendo desconcentrar aqui. Vai. Acabou. Segura um, segura um, segura um, segura um, segura um. É, eu vou segurar muito um aqui pra você ver. Eu seguro em um. É, vou segurar. Ai, meu Deus, eu fiquei bugado. Bem feito. Fica fazendo piada? Putz, cara. Ai, tem muito aqui, caralho. Putz que pariu. É, mano. Eu fiz muito crawler. Eu fiz muito crawler. Isso é pra falar. Porra dessas porra. Ele pediu pra eu matar os crawler. Não é pra deixar vivo, não, cabaço? Cabaço. Cara, cuzão, né, mano? Eu vou ligar a música, hein? Eu vou ligar a música. Ai, ai, caramba. Esses zumbis correm muito, cara. Que inferno. Eu vou ligar a música, hein? Tá passando mal, Pedro. Ele tá passando mal com os zumbis aí? Caralho, os zumbis do inferno. Cara, não para de vir, cara. Não para de vir zumbi. Tá lagando pra caralho aqui. Tá mesmo. Também. 3D FPS aqui pra dar pra mim. Porra, de mapa otimizado. O mapa é bom otimizado. Bem feito. Vai tomar no cu. Sai, sai, sai. Vai pro inferno. Cair. Ih, coprinho. Eu odeio esse mapa. Eu pensei que você odiava o X-Cub. Eu odeio o KJ. A música aí, ó. Ele odeia tudo, mano. Ele é um odeiador. O KJ do KJ do KJ do KJ do KJ do KJ do KJ. Ah, não, mano. Deu ruim. Vou ficar preso. Nossa, a gravidade me salvou agora. Quem diria. Alguém pode me salvar, porra. Deus, cara. Quem diria que a gravidade me salvaria um dia? Vai lá, me salvar ele. Eu diria que alguém me salvaria um dia, né? Pra eu poder comprar meu junk. Não, meu Deus. Eu não consigo chegar, não. É ruim, né? Esse é... Me salva, cara. Me salva. Cara, vocês estão muito lagados pra mim. É net do Lisandro, que é ruim demais. Minha net não. Minha net é boa. Não é calma da minha net, não. Ah, velho. Ô, Lisandro. Lisandro, Lisandro. Hum. Aí. Deixa eu pegar um dos pontos aí. Vocês ficam com lag de FPS, vocês ficam também. Tá fazendo círculo aí? É, talvez seja isso. Aqui não. Aqui não dá pra fazer círculo, não, mano. Não, mas você tem zumbi com você. Se o cara souber jogar muito. Tem zumbi com você. Ah, então mata, mata. Ele já morreu mesmo. Eu quero fazer o P.E.K.A. Punch, velho. Depois você faz o P.E.K.A. Punch. Só fica à espera. Mata o Crowley. Não, não. Não é o Staminup, não. O Staminup é ruim de fazer o P.E.K.A. Punch. Não, não. O que fica mais? Hã? O Staminup é ruim de fazer o P.E.K.A. Punch. Eu entendi o que você quis dizer, mas não é não, meu filho. É, eu sei que não sabem o que colocar. Onde é que tá? É, eu sei que não 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 é, eu sei que